A família é uma das prioridades da ação evangelizadora da Arquidiocese de Maringá. E a nossa Web TV está aqui hoje no Centro de Formação Bom Pastor, no Auditório João Paulo II, no Seminário Arquidiocesano, para transmitir, para gravar este grande evento, que é o segundo encontro para casais do setor família, que reúne pastorais e movimentos que trabalham diretamente com as famílias. E a primeira palestra que você acompanha nessa série de quatro, do Padre Christian Shankar, é sobre as sete fases do casamento. Cinco fases necessárias e duas fases que não podem participar, não podem constar nos nossos relacionamentos. Acompanhe. Pois com teu braço forte Creia nisso, creia no que você canta Realiza as prodígios Pois com teu braço forte, Senhor Pois com teu braço forte, Senhor Me livras do mal Me livras do mal Olha, eu fiquei muito feliz pelo convite a mim realizado há muito tempo que eles reservaram essa data para que nós pudéssemos estar aqui em Maringá. Estava conversando com Edilson, o nosso assessor do projeto. É a primeira vez que eu venho a um evento em Maringá. Eu já desci no aeroporto aqui não sei quantas vezes, mas fazendo conexão. Eu desço, olho a catedral e subo. Hoje eu desci e vim. Alguns já me conhecem, quem não me conhece ainda, meu nome é Padre Christian Shankar. Sou pároco, Santuário Nossa Senhora Aparecida, em Divinópolis, Minas Gerais. Quem tem a Bíblia com você, vamos pegar aí o livro de Gênesis. Já que nós vamos começar, então vamos começar pelo começo da Bíblia também. Bem, Gênesis é o capítulo 2. Deu calor? Já estou esquentando, gente. Me desculpe, estou esquentando. Vamos aí, Gênesis 2, 18 e depois o 24. Então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie, alguém que ele seja próximo. Companheira. E que lhe corresponda. Aí, versículo 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Aí, Gênesis 1, versículo 28, diz. Deus os abençoa e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Meus caros, prestem atenção em uma coisa espetacular que talvez vocês não saibam. Parece que muita gente está do jeito que está, porque você não sabe a prioridade das coisas. Tem gente que acha que a relação da mãe com os filhos, ela é maior do que a relação da esposa com o marido. Por isso que tem muito filho que atrapalha casamento. Tem filho que vem para somar. Tem filho que é uma bênção. Mas se o casal se preparou para ser marido e mulher, mas não se prepararam para ser pai e mãe, o filho entra para atrapalhar o casal. Eu conheço casais maravilhosos que o marido me diz, padre, a minha mulher sumiu. Minha esposa desapareceu. Lá em casa eu só tenho a mãe dos meus filhos. Ela já não me dá carinho, ela já não usa mais perfume, ela já não corta a unha, ela já não depila. Ela um dia levantou os braços, achei que era o meu amigo de quarto e faculdade. Falei, mas que mulher porca. Não, mas tudo dela agora é os filhos. Ela é o filho, é o filho. Falei, vocês não têm uma noite de amor? Uma noite assim caliente, uma noite sapeca-iaiá? Padre, onde que eu estou sapecando-iaiá, padre? Já tem meses que eu chego, ela fala, minha cabeça está doendo. Meu filho, isso aí é muito simples de resolver. Chega que o seu mulher estiver dormindo, vai primeiro com dor e o amor. Chega, está um cutucão na mulher. A mulher, oi, oi. Está dormindo, está fingindo, está bem acordada lá. Oi, oi, oi. Bem, um copo d'água e um doril. Ela vai olhar e vai falar para você assim, oi, que é isso, homem? Não estou com dor de cabeça, não. Aí você fala com ela assim, oba. Aí você foi o inverso, entendeu? Você quer dizer, é um casal maravilhoso, mas o casamento, eu estou vendo, está indo para o ralo, porque a mulher é da criança. Eu já falei, sai com a sua mulher para jantar. Ela falou, padre, que ninguém cuida do nosso filho como ela. Ela não deixa com a minha mãe, não deixa com a mãe dela. A gente não dorme junto. Um dia eu cheguei em casa cansado, estava a criança deitada no meu lugar. Aí eu falei assim, e agora? Eu vou dormir aonde? Ela só descobriu um olho e falou comigo assim, vai para o sofá. Eu falei, está vendo? A criança que era para unir o casal, ela começou a separar o casal. Porque o casal não sabe que a união do esposo com a esposa, na presença de Deus, eu vou provar, é maior do que a união dos pais com os filhos. Me mostra na Bíblia onde que está escrito, o marido deixará a sua mulher, a mulher deixará o seu esposo. Onde que tem na Bíblia isso? Leia de Gênesis, Apocalipse. Aqueles que não conhecem muito a Bíblia, Genésio Apocalíptico. Não tem nada aí. Mas aí está escrito, o homem deixará o seu pai, deixará a sua mãe e se unirá a sua esposa. De modo que os dois já não são dois, mas uma só carne. Coloca na tua cabeça uma coisa, você que é casal, vocês começaram dois e se Deus quiser, vão terminar dois. A família, ela cresce e ela diminui. Vocês começaram dois, vão terminar os dois sozinhos. Os filhos virão, a alegria da casa virá, as crianças vão crescer, vão virar adolescente, que vai virar jovem, que vai estudar, que vai apaixonar, que vai noivar, que vai casar e que vai sair. Aí vira o casal, um olhando para a cara do outro e fala, e agora? Eu falo, e agora não. Aí você tem que olhar para a sua esposa e falar com ela assim, depois que a sua filha casa, o filho, aquela noite, é a noite, é o síndrome, nós vamos trabalhar depois isso, do ninho vazio. O que é síndrome do ninho vazio? Todo mundo foi embora. Aí é a hora do marido chegar para a mulher, vou ensinar como que o marido chega depois. Diminui a barriga, cueca o número menor, que essa cueca é grande, bege, com o meio social preto, que é pingo de xixi, corta aquilo. Isso aí não desperta interesse em ninguém. Não, coloca uma cueca mais bonita e o número menor. Por que que o número menor? Para a sua esposa fazer assim, ou, ou, quer dizer, não precisa na rua, gente, eu tenho meu marido, tenho meu homem, pô. Eu vou olhar para mulher e homem do outro, aí o marido chega naquela noite do síndrome vazio, do ninho vazio, põe a mão no ombro da mulher e diz para ela assim, enfim, sócio. Quer dizer, a vida toda o casal esteve preocupado com os filhos para criar, dar leite, andar, falar, escolinha, segundo grau, formatura, vestido, sempre a cabeça dos filhos. Quando o filho tem a vida toda, o casal volta, a que eu chamo da segunda núpcias. A primeira, depois do casamento. A segunda, quantos filhos já são autônomos. Aí você vai curtir um ao outro. Se a vida toda você não suportou o seu marido e você não suportava a tua mulher, imagina quando os seus filhos saíram de casa, o que vai acontecer? Tem um escritor americano, não me recordo o nome, ele tem um pensamento que eu concordo com ele. Ele disse assim, antes de você se casar com alguém, pergunte para si mesmo, eu consigo conversar com essa pessoa até o último dia da minha vida? Porque no final vai ficar só o diálogo, só a conversa, só o carinho. Como a gente viu, estava esperando o casamento que eu fui celebrar, tinha lá um casal. O casal mais caliente, ou é namorado, é noivo, casou há pouco tempo. Aí estava lá ele, pegando a mulher assim, abertando a mulher. Depois eu vou ensinar para vocês o negócio de linguagem corporal do casal, muito interessante. Ou seja, se não é um casado, não serve não, porque tem noivo aí. Duas coisas que a mulher nunca pode fazer, hein? Se ela virar o ombro para o outro lado e parar de conversar com você, está preta a situação, meu filho. O negócio está russo, o ombro tem que virar para você. É o ângulo de atração da mulher, é o ombro. Porque o ombro vira o seio, o seio é o lugar da procriação, é o lugar do desejo. A fêmea, ela deseja o marido através do seio, porque o seio é o lugar da amamentação. O marido quer a fêmea para quê? Para procriar. E o silêncio, a mulher que está calada, ela está insatisfeita. A mulher, ela fala. Então, dinha lá. E como fala, né, gente? Isso aí nós vamos falar depois também. Estava lá o marido com a loura e abraçando a loura e beijando a loura e cheirando o cangoge da loura. E do outro lado tinha um casal. Aí parece que já casou há alguns anos. O marido, ó. Uma cara que não estava gostando de estar ali. E a mulher, coitada, carente, assim, ó. Tinha querido, né? Porque casou. Aí olhava o marido assim. O marido nem tinha um para ela. Coisa que a mulher gosta. Se você quer conquistar a sua mulher, comece a dar as mãos para ela. A mulher não quer um frouxo dentro de casa. Ela quer um homem. Ela quer um marido. Ela quer alguém que dê segurança para ela. Para você dar segurança para a mulher, você não precisa ser sarado. Você não precisa ser jovem. E você não precisa ser bonito. Você precisa ter uma mão firme e segurar na mão dela. E não precisa falar nada para ela. A mão do marido segura na mão da mulher. A mulher sente. Eu estou segura. Eu não estou sozinha. Eu já vi muito isso. O marido andando. A mulher... Eu não sei porque o marido anda na frente. A mulher anda atrás. E a mulher assina as vitrines. E o marido, ó. E a mulher... Peraí, bem. Uma sandália. O marido... Não, mas que pelo amor de Deus. Gente, se não é para passear, não vá no shopping. O marido tem que andar com a mulher. Aprenda a sair com a mulher fazendo o via saca de Semana Santa. Primeira estação. Segunda estação. Jesus cai pela primeira vez. Nossa, que preço. Cai uma vez. Mas é três. Vai cair duas vezes ainda. Tem que ser. A mulher está lá, coitadinha. Toda querendo ver uma sandalinha. Querendo ver uma bolsa. Opa, o senhor tem mulher? Não, eu tenho minha mãe, gente. Minha mãe e minha mulher. Aprendi muita coisa com ela. Agora eu tenho uma paciência de Jó. Porque eu olho para ela assim. Eu devia ter trazido. Ela gosta de ver nesses encontros. Ela é uma piada também. Aí eu fico olhando. Eu falo, gente, tem que tratar bem. Um dia eu não vou ter. E o dia que eu não a tiver, eu vou falar. O que eu podia fazer? Tem muito marido e mulher que só fala que ama depois que perde. Que fala, nossa, se eu pudesse voltar, eu faria tudo diferente. Então você veio isso para fazer diferença. O marido e a esposa são unidos na presença de Deus. O que Deus uniu, o homem não deve separar. O que Deus uniu, o filho não deve separar. O que Deus uniu, a sogra não deve separar. O que Deus uniu, o futebol não deve separar. É união, gente. Deus uniu. Aí está aquele homem pegando a loura e aquele outro olhando para um lado. A mulher não aguentou. Ele falou assim, ô, bem. Bem. Oi. Olha lá. O que é? Olha lá. Estão vendo? Por que você não faz a mesma coisa? Ele falou, senhor, eu não conheço aquela loura, não. Sou eu, moleque. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Vocês estão pegando o que eu quero dizer. Não está pegando? Vocês não são bobos, não. Gente, não sei se... Não sei se você já julgou videogame. Playstation. Agora surgiu um videogame que eu fiquei encantado. Não sei julgar, não. Fui na casa de um rapaz. O rapaz está lá. Eu não vi que ele estava julgando. Para mim, era um filme. Filme de guerra. Ele falou, senhor, rapaz, quer julgar? Eu falei, mas isso é jogo? Ele falou, não, isso aqui é o Playstation. Não sei se é 3, 4, 4.9. O negócio está evoluído. Isso aqui é como se fosse um filme. Coloquei aqui o Home Teacher. Tem um som ambiente. Falei, gente, mas na minha época, quando eu me lembro de jogar videogame, há anos atrás, era uma manete e um budãozinho. A gente ficava assim, ó. Andava para cá, tinha um canhãozinho que ia... Toc! Toc! Toc, toc! Vocês lembram disso? Era só aquilo. E os meninos achavam uma beleza. Aí depois inventou um bonequinho que pulava. Aí o bonequinho ficava só assim, ó. Aí a gente lá... Hoje em dia dá uma tecnologia. O que eu aprendi com o Playstation? Você quer ser um bom marido? Você quer ser uma boa esposa? Pergunta para o adolescente como que se joga videogame. É a mesma coisa. Começa e você vai passando de fases até conquistar o troféu. Você tem que zerar o jogo. Você, quando casa, você tem que saber uma coisa. O casamento não vai ser o mesmo a vida inteira. O casamento tem fases. Cada fase que se passa, maior dificuldade, maiores barreiras, novidades. Tem gente que quer só a fase inicial. É o que a juventude tem feito hoje e que não vai dar certo. Essa tal dificância desse povo, eles estão sendo treinados à infidelidade. Treinados à multiplicidade. Eu não posso dar o meu amor para um. É um hoje, um amanhã, um daqui a pouco. É uma menina que foi confessar. Não tem paciência, não. Muito carinhoso. Não tem paciência, não. Ô, padre. Eu quero confessar. Só o padre olhando na cara dela e falo, menino, é chato. Você é poecida, menino? Mas vamos confessar. Padre, então, vamos confessar. Padre. Lá em Divinópolis tem um tal de festa, fantasia. Aquilo é a boca do inferno. Festa, fantasia. Aí ela, padre, eu fui na festa, fantasia. Falei, ah. E vem. Manda confissão. O que você aprontou? Padre, eu fui de Cinderela. Falei, você está com uma cara de bela adomeçando. Tudo bem. E eu fui, padre, só para divertir. A hora que eu cheguei lá, eu encontrei um príncipe. Aí o príncipe despertou a bela. Falei, ah. E aí? Aí, padre, a gente... Você pecou, ia, ia. Ah. Tá bom. Só isso que você quer saber. Você vai rezar. Não, padre, tem mais. Mais o que, minha filha? Porque o príncipe, eu acordei assim, o príncipe sumiu. E ele levou a minha roupa. Aí eu peguei quatro folhas de uma figueira que estava lá, pus assim, pus aqui, e saí assim, ó. Encontrei um rapaz que tinha só uma folha aqui, padre. Ele falou comigo, Eva. Eu falei, Adão. O que aconteceu? Aí, padre, antes de falar o que aconteceu, é porque eu sou muito volátil. Não é volátil, não. É volúvel. E o que é, padre? Volúvel. E eu falei o quê? Volátil. E eu sou? Volúvel. Eu falei o quê? Volátil. Você é volúvel. Aí eu encontrei o Adão. Padre, eu sei que o senhor não vai olhar, não. Mas que Adão? Nossa Senhora. Que não era Adão, não. Aquilo era Zeus. Era um deus grego, padre. Aí o senhor sabe, né? Eu sou muito volátil. É volúvel, minha filha. É volúvel. Aí a gente se apegoiaia. Na mesma noite, com o príncipe, com Adão? Foi. Olha, minha filha, eu sou a PNT. Não, padre, não acabou, não. Minha filha, o que você aprontou nessa noite? Não, padre. Depois de Adão, eu fiquei assim um pouco bamba. Deitei num banco e dormi. Acordei com o policial, me cutucando assim com o cacetete. Ai, que policial. Ai, que cacetete. Aí eu olhei e falei assim, meu Deus, é hoje. O que aconteceu, padre? Me desculpe, eu sou muito volátil. Minha filha, eu não vou te repetir isso, não. Você também está lendo o meu sangue. Você é volúvel. O que você fez com esse policial? Ai, padre, a gente... É... Mas não só me dá uma bênção, você tem caridade comigo. É porque eu sou muito... Eu sou muito... O que é que eu sou, padre? Puta, minha filha. O nome é puta. Você é uma puta. Você se converte primeiro. Mas depois você procura um padre. Você vai fazer uma confissão. Então, quem é que você é? Dama do amor. Gente, isso é um caso, né? Mas é para me falar o quê? Não adianta aquilo que você fala no casamento. Casamento não é língua. Casamento é mão. Serranheiro cantar na mesa. Casamento não é o que você diz para o outro. Casamento é o que você realiza para o outro. E João Paulo II vai dizer mais. Casamento não é aquilo que você dá para o outro. É aquilo que você deixa de ganhar por causa do outro. Casamento é doação. Amor rima com dor. Se você pensa em alguém que te ama de verdade, essa pessoa já sofreu por você. Se a pessoa não sofreu por você, é amizade, é coleguismo. Porque quem te ama está com você em todos os momentos. Principalmente nos mais dolorosos. Eu quero passar com você rapidamente as cinco etapas do casamento. Casamento é uma história de amor com muitas fases que devem ser superadas conjuntamente. Eu já joguei com meu irmão à tarde. Bem fraquinho o jogo. Mas eu era o jogador A. Ele era o jogador B. Não adianta o A passar e o B ficar. O A ajudava o B. O B ajudava o A para os dois passarem juntos. Estamos aí vésperas da Copa. Copa do Mundo. Que Copa, não é, gente? Não vou nem comentar de Copa. Para mim é muita alienação para um povo só, mas tudo bem. Vamos tocar vovuzela, soltar torcer, taça. O que foi feito para o brasileiro é bom, que esquece fácil. Mas, voltando aqui. Jogo de futebol, não existe um jogador falar assim, eu ganhei! E o time todo, nós perdemos. Futebol, ou todo mundo ganha, todo mundo perde. Casamento é jogo de bola. Ou o casal ganha junto, ou o casal pode perder separado. Não existe o marido feliz e a mulher infeliz. Não existe a mulher vitoriosa e o marido derrotado. Não existe um crescendo e um outro diminuindo. Isso não é casamento. Casamento é como um jogo de videogame. Os dois vão ajudando um ao outro para que os dois passem da melhor maneira as fases do casamento. Na verdade, eu coloquei o título da pregação, as sete etapas do casamento, porque, na verdade, são cinco etapas boas, e você tem que vigiar duas que não podem entrar no seu casamento. Mas, se você não vigiar, ela entra. Primeira etapa. Repita comigo. Etapa romântica. Essa aí é no pré-núpsis. E depois ali, alguns meses, ou quem sabe um ano e pouco. É a fase do romantismo. A esposa pensa, encontrei o marido perfeito. O jovem olha, nós, entre todas, a mais bela. Aí eles vão convivendo. Tudo é romantismo. Eu estava um dia no aeroporto, me deu até um pré-enjoo, de dois namorados, um namorado conversando com a namorada. Não tem que ter paciência, não, gente. Um ligou para o outro. Acho que eu tinha ligado há um minuto atrás. O diálogo é esse. É o amor, não é? Amor é lindo. Alô? Alô? Tudo bem? Melhor agora. Está fazendo o quê? Pensando em você? Está quente? Imagina quanto. Te amo. Também. Debaixo do travesseiro tem um cartão. Surpresa. É amor. Liguei para te ouvir. Fiquei feliz. Desliga. Não desliga você. E eu falei assim, nossa, me dá que eu desligo. Me dá? Eu desligo. Eu desligo. Está o telefone. Desliga você. Desliga você. Eu desligo. Vamos fazer o seguinte. Vamos contar até três? Aí a gente desliga. Um, dois, te amo. Três. Você desligou? Não. Eu falei, nossa. Eu falei, gente, eu não vou voar daqui até Embraer de Zonde com isso, não. Aí a mulher, te desligar o celular. Eu falei, Deus existe. Graças. Oi, meu moço. Muito obrigado. Vou até rezar para você. É o amor, gente. No início do noivado, é assim. Como aquele empresário que ligou para casa, uma sexta-feira, três horas da tarde, nervoso, ligou lá o celular. Alô? Alô? Quem está falando aí? É Isadora. Quem que é você, minha filha? Eu sou empregada nova. Sou a patroa. Eu vou te contar. Nem me falou que ia mudar de empregada. Chama ela para mim. Quem está falando? É o seu patrão. Olha, minha patroa falou que não pode atender agora, não. Ela está no quarto. Está no quarto? Está no quarto com quem? Com o moço. Estava limpando a piscina aqui. Ah! Peguei a periguete. Você quer ganhar 10 mil? Olha, quero. Fica com o celular na mão. Vai no móvel da sala. Que móvel? Está a sala, minha filha. Que sala? Está a casa? Minha burra, vai lá. Abre as portas aí. Olha se você acha uma arma aí. Espera aí. Achei. Está carregada. Entra no quarto. Faça o serviço que eu estou te esperando aqui. Ele ficou escutando. A mulher entrou. Pá, pá, pá. Que bagunça. Pronto. Muito bem. 10 mil, coloca na sua conta. Agora nós vamos limpar a cena do crime. Coloca ela, que é mais leve, no porta-mala e joga ele na piscina. Joga onde, senhor? Na piscina. Olha, senhor, aqui em casa não tem piscina. Qual o número que eu liguei? Confere para mim o número aí. Ligou para a casa errada. Gente, casamento, ele tem que continuar o amor durante a vida. Na época do namoro, é um mel. Mas é um mel. Lembra? O mel que vocês eram. A mulher, então, é fácil de tudo para conquistar o rapaz. O rapaz muda o jeito. Muda o cabelo. Ele faz barba. Ele põe perfume. Ele tenta conquistar. Depois que conquista, parece que já acabou. Não. E conquistou? Não. A arte da sedução, ela permeia o casamento inteiro. Celebrei umas bodas de ouro em Cajuru. É Minas. 50 anos de casado. Aí eu perguntei para ele assim. Quantos anos você está fazendo de casado? Aí ele. Ah, padre, eu casei até 50 anos atrás. A mulher deu uma contovelada nele. Já te falei que não é assim que fala. Essa mãe é brava. O que a senhora está corrigindo ele? Padre, eu quero corrigir. Nós não casamos há 50 anos atrás, não. Tem 50 anos que eu caso com ele todo dia. Falei, descobriu o segredo do casamento. Tem 50 anos que eu estou casando com você todos os dias. Essa primeira etapa, que é a etapa romântica, a etapa do encantamento, a outra pessoa não tem defeito. Não tem defeito. O marido tem aquele CC que eu vou te contar. Aí o marido faz assim. A mulher. Gracinha. Gracinha. Aí o marido está um pum. A mulher. Ah, gracinha. É a fase romântica. Fase romântica. A mulher dormindo assim. Aí a babinha. Aí ele olha. Gracinha. Até babadinha. Minha lindinha. Só que eles esquecem que vão casar. Aí depois que casa, o que devia ter resolvido no namoro, vai ser resolvido aonde? No casamento. Ela começa. No bem. Mas não está dando, não. Aí ele pensa. Mas eu cheirei assim a vida toda. Ela nunca falou nada. Ó, mulher. Acorda aí. O que é? Está babando o sofá todo? Olha, eu babei a minha vida toda. Você não falou nada. Porque a fase romântica, ela não permite que eu veja o outro como o outro. É. É a fase do encantamento. Eu não vejo o outro. Eu vejo a imagem que meu inconsciente criou do outro. Tanto é que existe muito, nos cinco primeiros anos do casamento, a palavra decepção. Eu me decepcionei com meu marido. Eu me decepcionei com a minha esposa. Na verdade, ninguém decepciona ninguém. Você se decepcionou com a imagem que você criou do outro na primeira etapa do casamento. Aí vem a segunda etapa, que é a etapa do conhecimento mútuo, que eu chamo também de fase do desencantamento. Se a primeira fase você se encanta, a segunda fase você desencanta. E tomara que a pessoa case depois do desencantamento. Porque se ela casa para desencantar depois, é um perigo o casal óbvio. Um para um lado e um para o outro. O desencantamento aqui, não é no sentido negativo, não. É no sentido positivo. É eu destruir aquela imagem que eu criei do outro e eu construir a imagem verdadeira do outro. É preciso saber casar-se com as debilidades do outro. Sua esposa não é perfeita, seu marido não é perfeito, mas vocês dois estão construindo algo juntos. E eu te amo exatamente, não é pela sua perfeição, porque casar com o perfeito é muito complicado. Você casar com alguém que acha que não tem defeito, alguém que não erra, uma frase de João Paulo II, não no sentido positivo da palavra santidade. Todos nós devemos buscar a santidade. O casal tem que buscar a santidade. Vou falar sobre isso na missa final. Mas o Papa falou no sentido negativo, que casar-se com o santo é muito difícil, a convivência, porque a pessoa se vê muito pura, muito perfeita. E você, então, é o errado. Você não sabe nada, ela só sabe tudo. Você não tem iluminação, é só ela que tem. O Espírito Santo é só dela, você não tem nenhuma pena. Aí fica muito difícil você conviver com alguém que se colocou num baluarte, você, então, fica à mercê apenas de agradar o outro. Então, a fase do desencantamento, ela é necessária na relação a dois. É você olhar para ela e pensar, tem mania, tem defeito, tem coisa que é difícil de conviver, mas eu a amo e juntos nós vamos crescer a cada dia. Isso é casamento. Ah, padre, eu vou casar com fulano de tal porque ela é igualzinha a mim. Eu falo, não casa não. Pelo amor de Deus, não casa. Porque você vai dar uma desilusão. Você não ama ela não. Amo, não ama não. Você ama você. Você ama você nela. Porque se ela gosta tudo o que você gosta e você acha ela tão bonitinha que você só sabe conviver com iguais. E para casamento dar certo, tem que ser totalmente diferente. Por isso que Deus falou Adão e Eva. Hoje em dia, eles querem pôr Adão e Ivo. Vamos fazer o quê? Mas o negócio é Adão e Eva. É o homem e a mulher, gente. Você gostou dessa? É os dois diferentes, gente. É os dois diferentes. Anatomia. Isso é uma coisa maravilhosa. Você pega uma mulher. A mulher, quando estou falando a mulher no respeito, mas nua. A mulher nua. O marido nu. Aí você desenha os dois e vai juntando os dois assim. Você vê que Deus fez a silhueta perfeita. Um completa o outro até no momento de gerar a vida do ato sexual. E um dia eles me perguntaram em uma entrevista que eu fui dar ao padre. Por que a igreja é contra sexo? Que igreja é contra sexo? A igreja adora sexo. Viva o sexo. Viva o sexo. Viva o sexo. Meu filho, se não tiver sexo, como que vai ter a prole da igreja? Como que o mundo vai continuar? Como que vai ter criança para batizar? Como que a família vai ser família se não tem criança? O problema não é o sexo. O problema é a promiscuidade. É a coisificação do sexo. Porque, não sei se você sabe, o casal casou. Eu vos declaro marido e mulher. Amém. Os dois vão embora. O casamento está pendente. Enquanto os dois não tenham a primeira relação sexual, o casamento não se consuma. Vocês sabiam disso? E se o casamento não se consumar por culpa dele ou por culpa dela, ele está nulo em letra. Quer dizer, ele está nulo pelo fato. Não precisa nem de entrar com o processo de nulidade. O casamento já é nulo. Quer dizer, o ato sexual é estritamente necessário ao casal. Porque ele é procriativo e unitivo. Mas se casa com a pessoa por causa também das suas debilidades. Sem isso, agora você vai pensar no seu casamento. O casamento começa com as mentiras, enganações e frustrações. Eu não casei com quem eu achava. Eu não casei com o meu príncipe. Como a mulher me disse, Padre, eu casei com o cavalheiro e acordei com o cavalo. Falei, é assim que nós estamos. Aí o marido disse, Padre, o senhor fez uma pregação que eu achei muito boa. Foi a pregação da Canção Nova, quinta-feira. A família é a plantação de trigo. Se Deus plantou só trigo, Padre, me fala, de onde surgiu aquele joio que está lá em casa? Porque é a fase do romantismo e a fase do desencantamento. Isso é uma coisa normal. Não vou aprofundar que o tempo não dá. Mas preste atenção numa coisa. Ninguém vive um fogo a vida inteira. Tem gente que só quer casamento na primeira fase. É a fase romântica. A fase do calor. Eu só penso nela. Eu só penso nele. Eu só penso naquilo. Isso passa. E é normal que passe. Só que tem homem, principalmente homem, mulher, menos. O que o homem faz? Ele quer só aquilo. A hora que aquilo começa a passar, o que ele acha? Eu não estou amando mais. Ele larga essa e pega essa. Oh, agora sim. Por isso que todo amante que separa é um homem frustrado e infeliz. Porque ele gosta é da amante. Ele não gosta da amante. Ele ama, na verdade, a mulher. Ele tem desejo pela amante. Quando ele larga a mulher, a amante vira o quê? Mulher. E para ele der prazer, ele tem que ter o quê? Um amante. Aí essa segunda descobre que ele tem amante. Ele larga pra ficar com amante. Que vira mulher. Aí, coitado, ele paga a pensão pra primeira, paga a pensão pra segunda, paga a pensão pra terceira, vive debaixo da ponte, aí não consegue mais amante, porque ninguém quer um pé rapato pra namorar. Aí quer dizer, disto, por quê? Na cabeça dele, o que é o amor? O romantismo. É a atração. É o cheiro. É a sedução. É o erotismo. O erotismo faz parte do casamento. Não faz o amor pornótico. Pornografia, não. O amor erótico é necessário. O que é erotismo? É a atração do homem pela mulher. É a atração da mulher pelo homem. É a mulher olhar para o seu marido, seja ele você aí, e a mulher pensar assim. É, seja você aí, o marido. A sua idade, né? É a mulher olhar para você e pensar assim. A mulher olha para você, a sua esposa, assim. Se não estiver assim, está perigando, viu? Ela tem que olhar para você e pensar. É o meu marido. Porque se você não gostou de ouvir, eu vou te contar uma coisa. Se ela não está mordendo o lar para você, daqui a pouco ela está mordendo o lar para o outro. Sempre a gente precisa disso. O marido tem que olhar para a mulher e pensar. Que gata. Aí você capricha para ser uma gata. Porque, no início, é muito animalzinho, né, gente? Gatinha. Peixinho. Aí ele olha para o marido. Gatinho. Cachorrinho. Aí casa, gente. Aí o marido olha e fala. Baleia. Porca. Burro. Gente, não deixa o animal crescer, não. Deixa o animal crescer, não. Deixa o animal pequenininho. É carinho. É carinho. A gente viaja para tudo quanto é lado. É claro, gente, que eu sei. Eles arrombam para buscar o padre uns casais mais equilibrados, né? Um casal amoroso. Aí eles chegam lá no aeroporto. Será que aquele é o padre, paixão? Não sei, amor. Quer dizer, já é um casal equilibrado. A gente sabe disso. Porque eles não vão mandar para me buscar um casal desequilibrado. Senão eu vou ter que pôr no contrato. O contrato foi seguido, né? Senão eu vou pôr uma cláusula lá. Por favor. Eu estou quase pôr uma cláusula no contrato. Por favor, mande buscar um padre. No caso, é equilibrado. Adendo. Sem criança. Tinha um menininho uma vez com um avião na minha nuca. Ó, avião do infeto. E os pais não falavam nada. Ele, eu cansado. Falou, ó, meu filho. Vovó, está renunciado desse avião em nome de Jesus. Porque avião chato. Mas é assim que funciona. Como eles já falaram ali, eu fui em Tuiutaba, sabe? Padre, meus filhos são seus fãs. Pelo amor de Deus. Não fica no hotel, não. Fica lá em casa. Precisa contar a casa para isso. Eu gosto dos casos. Precisa contar a casa para a gente. Não, pode deixar. Agora eu fico na sua casa. Aí, pronto. Tive o evento. À noite, vai para a casa do casal. Aí, a gente chega na casa. Não sei se a sua vai ser assim, não. Mas as outras são. Está o marido, a mulher e os filhos de escadinha. Aí, estuda assim. A gente chega. Boa noite. Boa noite, padre. Bem-vindo. Bem-vindo ao nosso milho de residente. Tudo reinadinho. Bem-vindo. Estava se esperando. Aí, o pequenininho entra a cola. Bem-vindo. Padre Christian, quer? O nome na mão. Aí, deu o jantar. Aí, você vai para a mesa. De vez em quando, o menininho. Papai. Papai. O momento da oração. Isso, padre. Faça a oração. Aí, sempre tem um assim. Por que a gente vai rezar? A gente não reza. Cala a boca. Bem. A mãe. A gente reza, sim. A gente reza. Deixa o padre ir embora que a gente conversa. Está bem. Amanhã, quando o padre for embora, a gente vai conversar. Vai lá para o seu quartinho. Vai. Vai para o seu quartinho. Mas, padre. Aí, eu fui em uma casa. A mulher falou assim. Padre Christian, volte mais vezes. Na minha saída, né? Você gostou que eu estive aqui? Não é só o senhor, não. Vou contar. Aqui na porta de casa. Está vendo esse jardim arrumado? Essas pedras pintadas de branco? Tem três anos que eu estou falando com o meu marido. Tira o entulho. Tira o entulho. Quase caladaia do entulho. Tira o entulho. Rogai por nós. Tira o entulho. Livrai-nos, Senhor. Tira o entulho. Cura-nos, Maria. Nossa, senhora do entulho. Rogai por nós. Tira o entulho. Ele não tirava o entulho, padre. Foi eu falar com ele. O padre Christian vai ficar aqui em casa. Falou, opa. Tem que tirar o entulho. Ela, glória a Deus. Ele tirou o entulho, padre. Essa luz aqui, queimada, trocou a luz. Meu marido nunca troca a luz. Tem que chamar o vizinho. Trocou a luz. Volte mais vezes. Isso é uma brincadeira. Isso é condição de verdade. Mas o que eu quero chegar. Se você se prepara bem. Eu fiquei sabendo. Ela já contou umas coisas lá dentro. As coisas novas. Tira as loças do caçamento. Tira a prataria do casamento. Aquele tapete guardado. Abra a nossa sala. Limpe o tapete. E, olha, durante o padre aqui em casa, eu vou, depois que ele for embora, eu vou matar vocês, se vocês me dão uma gafe. Fale baixo. Fale, por favor. Fale, obrigado. Peça licença. Licença. Como acabou que a fechar. Pela noite inteira. É assim. Todo lugar tem essas coisas. Mas o que eu estou contando isso? Ó, gente. O padre. O pessoal que faz isso muito assim. Mas é uma pessoa igual vocês. Eles preparam tudo direitinho porque o padre vai chegar. Então, eu vou te dar um conselho. Prepara tudo direitinho. Porque depois desse encontro, é Jesus que vai chegar. E o negócio é diferente. Eu chego. Fico só um pouquinho. É um avião que me leva embora. Jesus não chega para ir embora. Ele chega para ficar. Ele não quer ser hóspede. Ele quer ser membro da sua família. Depende de você pensar. Eu tenho que abrir a minha família para o Senhor estar. Durante a nossa convivência, é claro que a família muda um pouco. Um pouco. Bem pouco. Mas muda. Qual é o dia? Chegou um rapaz. Aí, velho. Aí, velho. E a mulher foi buscar agora na cozinha. Eu estava sentado. Ele me olhou. Eu fiz assim para ele. Aí, velho. Aí, ele passou. Aí, a mulher falou assim aqui. É o padre, bem. Aí, ele tirou o boné. Sua benção. Sua benção. Aí, eu falei nele. Eu nele. Falou, velho. Então, eu também sou. Quer dizer, mudou para quê, gente? Quer dizer, a nossa família é a segunda etapa. Ou é a etapa do conhecimento. É a fase do porco espinho. Porco espinho glacial. Já ouviu falar? Porco espinho glacial. Não chega muito perto que me espeta. Mas não fica muito longe que a gente morre congelado. é a chamada distância saudável. Gente, olha para cá, que isso aqui é muito importante. Estou brincando em tudo, mas estou passando as lições. Sua mulher não é você. Seu marido não é você. Ela está casada com você. Ele está casado com você. Ele tem coisa que você não goste e nem precisa gostar. É coisa dele. Ela faz coisas que você não gosta. Nem precisa gostar. É coisas dela. É a distância saudável. O outro não é o meu chaveiro. O outro é o meu cônjuge. E tem uma distância saudável. Eu sou eu. Ele é ele. Mas caminhamos juntos. Se fica muito perto, o espinho. Se fica muito longe, o frio do Polo Norte. É a tendência dessa segunda fase, que é o porco espinho glacial. Nem longe demais, para não morrer congelado, e nem perto demais, por causa dos seus espinhos. Família é muito bonita. E toda a família é perfeita. Vista de... É. Ano passado, eu fui novamente em Roma. Todos os lugares do mundo, vocês podem viajar onde for, mas se não for em Roma, você não conheceu nada. Maravilhoso. Aí fui em Roma. Aí fui no Museu do Vaticano. vi a pintura que eu sempre quis ver. A Santa Ceia de Michelangelo. Enorme. Aí eu cheguei e falei, não, fiquei até emocionado. Falei, que maravilha, gente. A obra-prima, a original. Tira uma foto. Tente fazer um selfie aqui. Mas como que faz selfie? 500 pessoas lá atrás aparecendo para pagar de piratas. Olha, gente. Eu nunca vi tudo do Japão. Olha o japonês. Ai, gente. Que japonês. Deixa eu tirar foto, mas não consegui. Mas aí eu vi o quadro de longe. Perfeição. Aí eu fui chegando. Quando eu cheguei bem perto, ele é um quadro muito alto, aí eu fico, Jesus era meio caolho, ele estava desfiando embaixo, a mão dos apóstolos não tinha um contorno muito. Falei, gente, um quadro tão bonito. Aí eu fiz uma comparação com a nossa vida. Todo mundo é bom de conviver. Quando você vai chegando perto, vai aparecendo o quê? Os defeitos. E se você casou, saiba que vai aparecer os defeitos. O amor não é não ter defeito. O amor é conviver com o outro, respeitar o outro, me doar o outro, crescer com o outro, apesar do defeito. Isso é casamento. É casamento que dá certo. É casamento que cresce. Você vai melhorando a outra pessoa. Não vou pregar essa aqui, que o nosso tempo não dá. Mas, de uma outra vez, me lembra de eu falar para você sobre casamento é igual viajar de carro. Uma das pregações boas, o pessoal gosta. Tem que saber disso, porque tem hora que você tem que parar e pensar assim. Quanto tempo tem que eu participo da vida desta pessoa? Tantos anos. esta pessoa lá e ela hoje, o que ela melhorou? E ela pode me dizer, muito obrigado, foi com a sua ajuda. Você tem que saber isso na sua cabeça. O que você, marido, tem melhorado na sua esposa? O que você, esposa, está melhorando no seu marido? Se não está melhorando, é porque não está havendo crescimento. Se não está havendo crescimento, é porque o amor não é efetivo. Ele é apenas afetivo. Hoje em dia, as pessoas só querem amor afetivo. É só o... Marido que você pegue um negócio efetivo, vamos crescer juntos, vamos ter planos juntos, vamos ver a questão dos nossos filhos, vamos planejar coisas em comum? Não tem. Fica naquela afetividade. E, como vocês viram, a fase romântica, ela passa para a segunda, que é a fase do desencantamento. Aí vem a terceira fase. Crescei-vos e multiplicai-vos. É a terceira fase. É a fase dos filhos. A esposa se torna mãe e continua esposa. O marido se torna pai, mas continua marido. Isso acontece demais. O sonho do homem é ter um filho. A hora que vem um filho, ele esquece totalmente da mulher. A cabeça dele é o filho. A cabeça dela é o filho. Vou dar um conselho para vocês e é o Patrick que está falando. E o Patrick estuda, viu? Sei muito bem o que estou falando. Tire férias dos seus filhos. Uma vez por mês, casa da sogra, casa do vovô. Eles gostam de ficar lá. Tem aquela plaquinha lá na casa da vovó. Tudo pode. Põe lá. Vai fazer tudo. Tudo pode na casa da vovó. E vocês vão se curtir. Vão namorar. Vão assistir um filme. Aí a mulher prepara aquele prato preferido do marido. Vai pôr uma roupa mais bonita. Uma roupa elegante. Roupas periguetes, não. Uma roupa elegante. O marido vai olhar e vai falar que beleza a minha mulher. Agora, gente, outra coisa. Essas camisolas velhas. Essas coisas que não usam mais. Joga isso fora. Não doa, não. Os pobres parecem viver ridículo, não. Joga fora. Não doa, não. Não doa, não. Joga fora. O marido, gente. O marido seguiu meu conselho. Fez a barba. Aquela maquininha de cortar cabelo. Passou assim. Muito pelo, sabe? Tipo Tony Ramos. Tirou um pouquinho. Comprou uma cueca um pouco menor. Só que ele é de EG. Eu falei, compra EG. O filho comprou o peito. Ficou lá de explodir. Mas fazer o quê? Mas ficou lá aquela peça rara. Sentar. Esperando a noite. Entendeu? Ele preparou o terreno. Entendeu você? Aí entra a mulher. A mulher. A mulher, gente. Pelo amor de Deus. Isso é para bater. Isso é para bater. E eu falei com ele. Chuta que é macumba. A mulher com chinelo havaiana. Aquela bolinha. Sabe aquela bolinha do chinelo havaiana? Aquela bolinha. Sempre arranca aquilo ali. Rancou a bolinha. A mulher colocou um grampo. E o grampo costando para fora. O grampo. E ela vinha arrastando aquilo. Porque se levantar, solta de novo. Aí o marido falou. Eu casei com a mulher ou com o Charlie Chabchan? Que é aquilo que estava fazendo? Enviei a mulher. O dedo da mulher não corta a unha até um mês. A famosa tatuzete. Enviei a mulher. A camisola da mulher. Gente, pelo amor de Deus. Uma camisola de babado branca. Com bola vermelha. Com palhaço de circo. Que ela é um palhaço. Agora uma mulher dessa. Chegou para o marido. Ela quer o quê? Só uma coisa. Que o marido ria. Ela não quer mais nada. Ela quer uma noite de amor. Que noite de amor? Ela tem que se preparar. Não tem nada melhor que você. No meu caso. Não tenho. Não sou casado. Mas no avião. Quando eu viajo sozinho. Não tem nada melhor. Porque você está do lado de alguém. Limpo. Cheiroso. Você vê que a pessoa é bem cuidada. Imagina você morar com alguém. Entre aspas. Uma pessoa porca. Não dá. O marido. Você vai à noite. Querer o. Sapeca. Aí. Primeira coisa. Você escovou o dente. Tem uma. Que é chato. Com um cepacol. Você passou o vidental. Para na hora lá. Espera aí. É um pedaço de carne do almoço. Quebrou o clima. Não tem sexo. Não tem nada. Não. Escove o dente. Igual o marido. Chegou para a mulher. Falou assim. Bem. A mulher. Amor. Tati. A mulher não fala nada. Submissa. Adivinha o que eu comi? No mínimo foi cocô. Bem. O mínimo que você comia foi cocô. Como que o marido quer uma mulher perto? O marido não cuida. O marido não passa um perfume. O marido não põe uma roupa arrumada. O marido não faz barba. O homem não corta cabelo. O homem não limpa o ouvido. O homem não limpa de baixo da unha. Gente. Mas como tem gente poca nessa vida. E depois reclama. E depois reclama. Rapaz. Rapaz. A minha mulher é a pilantrana. Ela me traiu. Eu falei. Me mostra o retrato. De quem que ela te traiu. Está aqui o retrato. É, meu filho. Você vai me desculpar. Eu não tenho nada para te falar. Se eu falo. Eles vão me mandar embora de padre. Vai com Deus. Eu vou te dar uma bênção para Deus realizar um milagre. Porque é só um milagre. Um dia é uma mulher, gente. Pelo amor de Deus. A mulher não se cuida. Cabelo. Estou falando de coisa chique, não. A pessoa tem que ser cuidadosa consigo. A antropologia diz. O seu marido, a sua esposa, tem direito de se sentir bem do seu lado. É obrigação sua fazer com que ele e ela se sintam bem. Chegou perto de mim uma mulher. Padre. Tadinho. Desprovida de beleza exterior. Mas não cuida também, não. Padre. Padre Cristo. Eu vou contar na outra pregação. O que uma mulher me aprontou lá no norte. Falando sobre a gravidez dela. A pessoa achou que eu que era o pai. O inferno. O inferno dessa mulher. Padre Cristo. Eu olhei e falei assim. Que susto, gente. Será que é uma bênção? Não. Eu quero fazer uma pergunta. Faça a pergunta. Padre. Se eu fizer sexo. Sexo. Eu pronunciei bem? Eu falei. Pronunciei. Vamos ver só, minha filha. Não estou repetindo essas palavras, não. Se eu fizer antes do casamento, é pecado? Olhei e falei assim. Minha filha. No seu caso, não vamos falar pecado. No seu caso, é um milagre. É uma obra redentuda. Se você... Se você não se cuidar... Ô, gente. A gente fica brincando em tudo. Mas que pra nós? A não ser que alguém aí queira. Tem algum marido que gosta de conviver com uma mulher que não se cuida? Tem alguma mulher que gosta de conviver com um marido porco? Tudo que eu falo é porque chega aqui, ó. Eu tenho um caderninho que eu fiz pra mim, chamado Direção Espiritual de Casal. Porque eu atendo muito o casal. Aí vem um casal e fala. Eu vou e anoto. Vem outro e fala. Eu não anoto o santo, não anoto só um milagre. Aí anoto. Aí, de tanto eu anotar, eu comecei a ver uma coisa. Existia um parâmetro. Mais ou menos o que a mulher espera do marido. Todas falavam isso. E eles. Todos falavam isso. Até que eu fiz o aprofundamento. Em Ouro Preto, no meu tempo de seminário ainda, sobre relacionamento conjugal. E lá os professores que deram aula falavam sobre isso. Existe um parâmetro na cabeça da mulher do homem que ela espera. Existe na cabeça do homem um parâmetro da mulher que ele espera. Tem coisas que todos nós queremos. Uma das quais eu me sentir bem do lado do outro. Então, não é porque o filho chegou que eu vou ficar desmazelado, desmazelada. É preciso diálogo e planejamento. Aí vem a etapa B. Que é a fase de aprender a ser pai e mãe. Se tem aqui casal jovem que não tem filho ainda, fica vendo como que ele sai e depois que o menino vem. Como que o casal jovem sai? Vou te explicar. A mulher geralmente é mais cuidadosa. O homem é seguro. A mulher é detalhista. O homem pergunta. Trancou a porta e feijou a janela? A mulher. Olhei. Aí a mulher fala assim. Pegou o celular, pegou o óculos escuro, pegou a sunga, que eles vão nadar lá. O marido. Oh! A sunga eu esqueci. Sua cabeça. Ela pega a sunga e tal. Aí os dois saem. Entra no carro. Que hora que a gente volta? Não sei não. A noite é uma criança. A gente volta que dia? Não sei. Segunda é feriado. Quando vem o menino. O marido está saindo. A mulher. Oh! Não esquece, não. Fralda descartável. O potinho quente. Mamadeira. Muda a vida do casal. Não me venha com essa parte. Muda tudo. Tem horário para sair. Tem horário para chegar. O centro do casal não é mais os dois. Passa a ser o nenê. O nenê chora. A mamãe pega. Nós fizeram um teste nos Estados Unidos. Colocaram na sala várias mães sem som. Só o nenê chorando. Aí o nenê da mãe fazia assim. A mãe. Fome. Cólica. Frio. Momo. Sentindo minha falta. Chamou o marido. Não precisa nem falar nada, não. Olha lá. Chamou o marido. Olha lá. Aí o nenê. Tem outro? Tem. Segundo. Põe a primeira. Segundo. Põe a terceira aí. Já sei. O que é? Está querendo a mãe. Gente, isso é teste. Não estou falando da minha cabeça, não. Eles fizeram o teste. Sem som, a mamãe sabia. Gente, a mãe tem um olho. Tem mãe que tem um olho aqui, ó. A minha tem. Ela estava em casa, mexendo comida. Eu chegava, ela falava comigo assim. Cristian, o que você aprontou na escola? Como a senhora sabe? O jeito que você fechou a porta. Nossa senhora. Mãe, que flagelo. O pai, meu filho. Homem e mulher. É normal. A mulher, ela tem uma visão curta e periférica. O homem tem uma visão longa e unidirecional. Vai viajar, que a sua mulher dirija de dia, que o homem dirige à noite. A mulher, ela vê assim. O marido vê assim. O marido abre a geladeira. Cadê a manteiga? Está aí. Aonde? Na geladeira. Você tem certeza? Aí a mulher chega. Está aqui, ó. O marido. Você escondeu isso aí, né? Você escondeu isso aí, né? Não é assim? Você escondeu. Você não viu? Gente, é impressionante. Lá em casa, eu abro a porta do meu quadra-rubo na minha casa. Ô, mãe, cadê meu clésimo preto? Está aí, meu filho. Aonde? Meu filho, conta. A minha mãe é impressionante. Ela vê televisão. Conta comigo. Primeira camisa sua é a branca, segunda essa. É a quarta. Ó, está aqui mesmo, minha mãe. Homem, eu não vejo nada mesmo, viu? É o periférico. Mas pede para a mulher se concentrar numa coisa só e ir direto ao assunto. Isso é o homem. Então, você tem que conversar com o homem. O homem é, você está bom? Bem. Você está vindo de onde? Do aeroporto. Não é assim o discurso? Foi boa a viagem? Foi. Se eu, uma mulher, estava conversando de lá até aqui. Hoje é dia da aeromoça. Hoje é normal, porque no homem, você sabe onde fica o lado da nossa fala? É do lado direito. Levou a cacetada do lado direito, não fala direito. A mulher, meu filho, para parar de falar, tem que levar três cacetadas. Porque é do lado direito, do lado esquerdo e do lado posterior. Por que isso, padre? Volta. No início, lá, quando o homem, isso é a ciência que explica. Era um homem ainda das cavernas? O homem saía para caçar. Ele não tinha o olhar. Ele tinha um olhar direcional. A caça. E? A mulher ficava amassando o grão. E chama o menino e conversa com o outro. E chama uma doutógrafa. A mulher desenvolveu a visão periférica. Ela tinha que ver a comida. Tinha que ver o menino. Tinha que ver a caça. O homem desenvolveu a visão unidirecional. E isso, na minha vida, tem. Eu tenho uma senhora que se chama Inês. Ela é minha assessora da paróquia. Toda sexta-feira eu estou bem. Eu só fiz ir dos doentes. Aí eu estou dirigindo o carro. Dirigindo o carro com o ar-condicionado ligado e o som ligado. Ela fala, padre, é por aqui a casa. É a casa 169. Aí, na hora, eu desligo o som, desligo o ar-condicionado e rabo o ouvido. E fica assim. Ela fala assim, por que você desligou o som e o ar-condicionado? Eu falei, Inês, eu não consigo duas coisas de uma vez. Ou é som, ou é ar-condicionado, é nome de casa. E a mulher, meu filho, a mulher carrega o menino, atende o celular, afoga o arroz e está de olho na maca de lavar. Põe o ombro para fazer estudo de uma vez. Eu não sei todo homem, mas a psicologia diz que o homem tem que mascar o chiclete. Parou de mascar? Porque se andar mascando... Mas não é assim? Ou ser esposa, olha o seu marido. Tudo é ó... Tudo é difícil, gente. O marido fala, como que a minha mulher aguenta? Gente, não estou criticando, não. Pega quatro mulheres conversando. É um fenômeno. As quatro falam de uma vez. Cada uma falando um assunto. As outras três entendem e tá pitaco. O marido, você está conversando com um. Se alguém te chama, você vira, você volta e fala assim... A gente está conversando sobre o quê mesmo? Homem e mulher. O homem, unidirecional. A mulher, ela tem a visão. Isso é uma coisa. Nos Estados Unidos, não sabia que tinha. Me mandaram isso no meu WhatsApp. Tem lá a livraria no aeroporto. De cartões no dia de namorado. Masculino e feminino. Aqui no Brasil, não tem. A gente tem por sessão. Amor, amizade, aniversário. Não é assim? Nos Estados Unidos, não. É masculino e feminino. Mas qual a diferença? Não. A diferença é muito simples. Pega um cartão de mulher. Se abre o cartão da mulher, ele geralmente é um cartão que abre. Ele tem um pouquinho de escrito aqui. Ela vai fazer coração. Ela vai escrever. Vai copiar texto de livro. Vai colocar no telefone, CEP, CPF. Vai colocar tudo lá. Tem que caber. O cartão do homem, ele é tudo escrito. Só tem um espaço para o nome dela e pela senhora. Ele falou, opa, esse é o meu. O homem procura cartão cheio, para ele escrever pouco. A mulher procura cartão vazio, para ele escrever muito. Se passa um amigo do marido dela, ele fala assim. E aí, falou, e a mulher pergunta assim. Onde que ele comprou aquela blusa? O marido pergunta. Que blusa? A mulher sabe a blusa. E se a blusa, ele fala assim. Ele estava com o tênis com um detalhe dourado do lado esquerdo. Olha lá que o nosso filho vai gostar. O marido não viu nada disso. Porque ele tem a visão. A mulher tem que saber dessas coisas, senão vocês não convivem bem. O homem é diferente da mulher. A mulher é diferente do homem. Mas os dois estão numa aventura só, que é a maravilha do casamento. A fase quatro é a etapa do crescimento. O grande remédio é a humildade. Aí começa a desaparecer o meu e começa a aparecer o quê? O nosso. Talvez você já casou nesse estágio. Tem muitos casais que conseguem. Outros demoram um pouquinho. Principalmente quem é filha única e filho único. Ele viveu a vida toda falando o quê? Meu. Meu carrinho, meu quarto, minha roupa, meu tênis. Aí ele casa. Como ele vai falar nossa casa, nosso carro, nosso dinheiro? Não. É meu. Aí o casamento vai crescendo e ele vê. Meu marido não é meu rival. É meu parceiro. Minha esposa não é rival. É minha parceira. Aí, automaticamente, sem pensar, ele começa devagarinho trocar o meu pelo nosso. Até que chega o maior, que são os nossos filhos. Tem marido que já fala. Ô, mulher! Vem ver o que o seu filho está fazendo aqui. Você já escutou isso? Não, gente. É nosso. Pode corrigir. Pode olhar. Ô, pai, pode fazer tal coisa? Pergunta para sua mãe. Não. É nosso. É nosso. Quinta etapa. A etapa da reintegração. Ah, antes disso. Quarta etapa ainda. A etapa do... Tem uma coisa interessante. A etapa do crescimento. Os filhos crescem, formam e vão viver a vida. Certo? O casal tem uma subfase. É a fase do quem é você. Depois que os filhos saem, o marido olha para a mulher, a mulher olha para o marido e os dois se perguntam assim, quem é você? Porque no tempo dos filhos, eles pararam de se conhecer. Não saíam juntos, não passeavam juntos, não conversavam. Podem ensinar uma coisinha para vocês? É bom que o padre está ensinando para vocês. Você e marido e mulher é uma piada. Já é a primeira. Mas tudo bem. Tem conta na sua casa? Está pagando prestação? Água, luz, celular, prestação de carro, hipoteca? Arrume uma gaveta no móvel da sala e coloque essas contas lá. Quando você quiser resolver alguma coisa, sente a mesa, chame a sua esposa e fale, olha, a nossa situação é essa. Temos que economizar um pouquinho. ali na mesa é o local dos problemas. Tem gente que coloca essa conta no criado mudo. E o criado que fala. Coloca no criado mudo. Aí eles deitam. A cama do casal é a hora do diálogo, do carinho, do amor, da mulher deitar a cabeça no peito do marido, o marido fazer cafuné na mulher, os dois ficarem se curtindo. Não. Na hora que eles deitam, a mulher já vem e joga no marido. Daqui as contas. Aí o marido vai olhando as contas. Aí guarda. Aí a mulher fala assim, e aí, bem, meu filho, não existe milagre para uma noite de amor. As contas tiraram toda, qualquer possibilidade de ressurgimento. De ressurgimento. Não sei que você me entende. Não converse de problema na cama. Problema se resolve à mesa. O momento da cama é para uma coisa só. O casal se curtir. É o seu momento. Padre, e os nossos filhos? Pode ir para a sua cama. Mas sentou, viu o programa, espera para quem te quer. Não vai dormir no meio do casal, não. Tem filho que dorme no meio do pai e no meio da mãe. Porque Deus uniu que o pentelho não separe. Então, pede para a criança dormir. Fica lá um pouquinho. É o momento do casal. E outra coisa, gente. Nunca deitem em forma de como se fossem duas pessoas indiferentes. O marido deita. A mulher deita do outro lado. Boa noite, boa noite. Não. Abraça. Fica em forma de conchinha. Faz cafuné. Deita a cabeça. Homem, gente, é mais seco. Homem não pede. A mulher fica. Oh, bem, faz um cafuné. Não, mulher. Me dá uma câimbra fazer cafuné. Vai ser chato. Vai ser chato. Compre um negocinho de... Tem um negocinho assim, ó. Entendeu? Se você não quer ficar com a mão assim, pelo menos assim você fica. Aí você põe aqui na cabeça da mulher e fica lá. Meu filho da mulher, até... Até oi vira. Fica fazendo cafuné. O que custa você fazer cafuné na mulher? De vez em quando seu marido está quieto, você chega e faz assim nele. Aí o marido, por favor, seja simpático, viu? Aí você faz assim. Tem marido que fica assim. Mulher preguenta. Gente, posso falar um negócio rasgado? Homem gosta de quê? Sexos. E mulher? Carinho. Tem que balancear isso aí. Se não balancear, não vai bem, não. Vai bem no início. Vai bem um ano. Vai bem cinco anos. Eu quero ver, vai bem a vida toda. O marido só pensando naquilo e a mulher falando. Ai, pá, está difícil. Ele não me dá carinho. Não conversa comigo. Não sai comigo. Não me acaricia. Ele só me procura para fazer sexo. Uma mulher me disse. Eu não sou prostituta, não. Quer dizer, a mulher se sentiu. Ele só me procura. Ele não me procura para mais nada. Tudo eu resolvo sozinha. Reunião sozinha. Problema sozinho. Queimou luz. Eu que tenho que arrumar. Tudo sozinho. O único momento que ele é meu marido é na hora. Aí, meu filho, a mulher não vai, né? Porque é necessário. Se o marido, rapidamente, o nosso horário venceu. Mas, rapidamente. Nossa Senhora, ele venceu, hein? Mas a gente vai adaptando aqui. O marido vai ensinar para você. Um dia que a sua mulher não estiver esperando e o dia que você quiser sapecariaia, você tem que comer a sair de manhã, gente. Não vai, não. A mulher está lá deitada. Deixa eu ir com o marido. A mulher fala, ah, cai fora. Ah, socorro. Socorro. Bem que a minha mãe falou não casa, não casa. Não resolve. O negócio é devagar. De manhã, você pega um cartão, sem ser aniversário, sem ser nada. Escreve no cartão o nome dela e assina assim. Vamos dizer que você se chama Gilberto. Assina no final. Seu Gilberto. Te amo. E põe assim no bidêzinho lá. Aí ela vai acordar. Ah, Gilberto. Te amo. Hoje no aniversário, o que ele está querendo? Ela vai ficar pensando. O que ele está querendo? Se o Gilberto for esperto, ele, além de escrever, faz isso que a mulher gosta. Joga o seu perfume no cartão. A hora que ela for ler, ai, Gilberto. É o cheiro do Gilberto. O aroma é muito importante. Se você quiser impressionar mais, coloca dentro do cartão uma rosa vermelha. A rosa vermelha é a cor da paixão. A hora que ela abrir o cartão, solta ela ver a rosa. Ai, é hoje. Que beleza. Que rosa. Que cheiro. Agora, só para os maridos aqui. Se você quiser arrebentar, depois vocês me ligam. Fala, padre Cristian. Eu arrebentei. Coloca o cartão. Coloca o teu perfume. Coloca uma rosa. E põe no meio do cartão a nota de cem reais. Não! Gente! Isso aí. A mulher... É o dinheirinho, gente. É o dinheirinho. Olha, e a última. Essa aí vocês gostaram. Põe uma nota de dez, de vinte, conforme as suas condições aí. Amém? Olha, existe a etapa... A etapa da reintegração. O que é que é a etapa da reintegração, gente? É a etapa gostosa do casal. O filho saiu. Ficou só o casal. Vai curtir um ao outro. Vai passear. Vai para o cinema junto. Vai fazer uma comida gostosa. Curta vocês dois, quanto os filhos já não. Não fica naquela cena. Ah, aqui em casa era tão bom, quando era cheio deles. Já foi. Já foi? Já casou? Trabalhando? Está lembrando. Cuide de vocês dois. Vai passear. Vocês já são aposentados nessa fase. Já não tem horário a cumprir. Levanta mais tarde. Vai ver um filme. Vai passear numa praça. Curta vocês dois. É a fase da reintegração. Reintegração. E eu não posso deixar de dizer rapidamente duas fases que você tem que evitar. Cinco positivas. Eu passei agora. Duas negativas. A etapa da luta pelo poder. O outro não se torna parceiro. Se torna rival. A minha mulher é meu rival. Meu marido é meu rival. Os sonhos acabam. Começam as agressões. As indiferenças. Reclamação demais. Ausência. Agressividade. Igual. Uma mulher me procurou. Quando menos paciência eu tenho, mas aparece. Paz. Eu já sei que é namoro. Vem cá. Só o senhor que me acolhe. O que é? Sabe o Caio? Quem é o Caio, minha filha? Meu namorado. Sei o Caio. Ele me traiu. Ele me traiu. É, minha filha. Não tem essas coisas. Mas o que você está mais triste ainda? Aqui, olha. Ela levantou a blusa dela. Mandei tatuar. Caio. Agora, como que eu tiro? Não, minha filha. Jesus está me dando uma visão. Vai tirar, não. Paz. Toda vez que eu olhar, eu vou lembrar. Caio. O pessoal vai falar comigo. Caio. Não. Isso é fácil. Você vai no tatuador, fala o que eu pedi para fazer. Caio. Aí, você pede para pôr uma vírgula e escreve embaixo assim. Mas levanto. Mas não está legal. Oh, padre. Amém. Oh, glória. Um dia na missa, ela está lá assim com a camiseta. Ela está assim. Beijinho no ombro. Caio. Mas levanto. Aí, o Caio voltou. Eu falei. Ah, minha filha. Aí, já é falso de vergonha. Mas deixa aí. Caio. Mas levanto. Não é essa tatuagem sua, não. Mas é a hora de quando o seu casamento está com rivalidade. Já fica aqui que eu já vou falar, já. Já está com rivalidade. Procure. Ajuda. Não queira resolver sozinho. Você não vai dar conta. Quando o seu casamento começa a ficar com a Kombi sem freio, deixando umas pirambeiras de ouro preto, pede para alguém ajudar. Não, padre. O tempo resolve. Resolve. Vocês vão acabar separando. Vai acabar um se matando lá dentro. E olha no jornal. Liga o jornal. Tem muito marido matando mulher. Tem muita mulher matando marido. Porque os dois já não eram mais parceiros. Se transformaram em quê? Rivais. Última etapa. A etapa da desilusão. O que é desilusão? Era de um jeito e agora está de outro. Eu me arrependi de ter casado. Isso é uma fase triste. Me arrependi de ter dado tantos anos da minha vida para essa pessoa. Foi uma perda de tempo. O casal se isola, come sozinho, passeia sozinho, diverte sozinho. O divórcio entra na emoção, nos cercos e na espiritualidade. O marido foi beber. Colocou uma loirinha gostosa. Bebeu. E a mulher do lado. Mulher bem chata também. Bebeu. Colocou a cerveja lá. Ele olhou para a cerveja. Ele ficou assim. Eu te amo. O que é que você falou aí? Eu te amo. É você que está falando ou já é a cerveja que está falando? Sou eu falando para a cerveja. Te amo. Mulher vai dormir. Mas depois do marido vai ser chata, não é? Vem. Colabora aí. Então, gente, o vazio, olha aqui, essa fase da desilusão é a fase do ativismo. Ah, eu não posso ficar em casa porque eu só quero trabalhar, 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 trabalhar. Está evitando a mulher. Televisão, boteco, jogo, algo, amizade errada. Qual que é a solução? O diálogo, o perdão e o recomeço. Cinco fases positivas, duas fases negativas. Quero finalizar essa nossa primeira colocação com esse santinho, que eu não costumo fazer isso não, mas esse aqui foi demais. É um santinho de sétimo dia, da dona Terezinha. Tona Terezinha é esposa do senhor... É Zé o quê, gente? Zé Dutra, que ele era sacristão de Itaúna quando eu era coroinha. Ele era muito amigo do meu avô. Ele morreu e ela morreu dia 14 de janeiro desse ano. E o santinho dela foi essa aqui, olha. E eu quero ler para vocês o que era o santinho dela, para vocês dizer o que é casamento. O que é um matrimônio, não é de fachada, não. Viver os dois unidos. Olha que bonitinho o santinho dela. Não era uma vez um cravo e uma rosa, que brigavam debaixo de uma sacada. Era uma vez um Zé e uma Zinha, que namoravam debaixo de uma parreira. Ficaram tanto tempo ali que decidiram que queriam companhia. Foi então que arrumaram outro Zé, uma Cristina e uma Márcia. São os filhos deles. Mas a vida é uma coisa engraçada. Depois de um tempo, eles resolveram que queriam ficar sozinhos de novo. Igual a época do namoro na parreira. O Zé, então, falou que ia procurar um lugar muito bom e fazer para eles outra casa lá. A Zinha, meio difícil, falou que só ia se fosse para casar de novo. O Zé, doido com ela, aceitou. Claro. E então ele foi primeiro lá, atrás do lugar ideal para casar de novo e fazer outra casinha. Quer dizer, ele morreu primeiro do que ela. Pouco tempo depois, a Zinha recebeu a carta com o endereço do lugar. Ela faleceu de câncer. Mas, de novo, meio difícil que era, resolveu fazer o Zé esperar um mucado. Ele dizia na carta que estava em construção. Ela queria chegar quando tivesse tudo pronto. Então não acabava a obra. Ele cuidava com todo o zelo do outro Zé, da Cristina e da Márcia. E de mais uns nove que eles arrumaram. Bete, Carlinho, Glessio, Tiago, Lívia, Luísa, Vitor, Júlio e Túlio. São os netinhos dele. Mas a saudade apertou demais. Fazer o quê? A casa já deve estar pronta. Ela pensou. É melhor eu ir. E foi. Ela morreu. Olha o final do cartão. Eles encontraram no céu. E ele falou assim. Ozinha. E ela respondeu. Ô, Zé! E ele disse. Mas você demorou. E ela respondeu. Uai, Zé, você nunca ouviu falar que a noiva sempre atrasa? Olha se não é uma coisa invejável para guardar. Eu mandei o plastificador. Onde eu passar nesse Brasil lá fora, eu vou ler. Uma coisa maravilhosa. Nem a morte o separou. A família acredita que, quando ela chegou, ele falou que era a moça Cezinha. Sempre atrasada, né? Ué. Mas a noiva não atrasa sempre. Ô, gente. Isso aqui é a Terezinha e o José. Essa Terezinha é você, esposa. Esse Zé é você, esposo. Vocês que estão juntos, um tem que colaborar com a alegria do outro. Um tem que colaborar com o crescimento do outro. Vocês não se casaram para ficar se espetando. Vocês se casaram para colaborar com a construção da felicidade, do verdadeiro amor e da santificação do outro. Tudo que a gente fala, seja exemplos, casos. A gente sabe por que o pessoal ri muito. Porque você lembra de alguém. Ou está lá dentro da sua casa, o exemplo. Não, mas não é que é mais ou menos assim? Então, é para vocês melhorarem, gente. É para vocês olharem para Jesus. Não tem, não, mas é uma imagem bonita, uma sagrada família. E você pensar, a minha família também deve ser sagrada. E se você quer a sua esposa sempre perto de você, um conselho. Faça, de vez em quando, a sua esposa dar boas risadas. Já nessa pesquisa dos Estados Unidos, perguntou qual que era o marido ideal. Não ganhou em primeiro lugar. Nó, é aquele que é, ó, na cama. Não ganhou. Não ganhou também. Nó, o marido ideal é o rico. Não ganhou. Nem ganhou com o marido ideal. É o que fica sempre com ela. Primeiro lugar para os norte-americanos. Acho que para nós funciona também. O marido ideal é aquele que me faz rir. Quer dizer, a alegria de estar com quem se ama. Então, abraça aí o casal, para a gente fazer a oração final. Eu vou pedir para Deus dar para vocês o dom da alegria. Alegria de ser marido e mulher. Aproveita que você já abraçou aí. Já dá um beijinho. Olha o som. Beijinho. Gracinha, gente. E se você não fala há muito tempo, aproveita e fala agora. Qualquer coisa. O Patrick está mandando mesmo. Fala com essa pessoa assim, que, ó, eu sou mais feliz porque me casei com você. Pode falar. É. É mentira, não é? É verdade, viu, gente? É verdade. Abraçado, fecha os olhos. Venho a tua presença, Senhor. Como marido e esposa, pedir que me enchas da tua alegria, pedir que enchas o meu casamento da tua alegria, a minha família da tua alegria. Queremos juntos, como esposa e esposa, conhecer a autêntica alegria, a eterna alegria, que só Deus pode me dar. Ensina-me, Senhor, a sentir prazer nas pequenas coisas. rir, um riso verdadeiro, alegrar o coração, o olhar, a face, a alma. Quero ser a própria alegria, Senhor, para meu esposo. Quero ser a própria alegria, Senhor, para minha esposa, podendo levá-la, levá-lo aos meus familiares, pessoas com quem trabalho. Que todos ao meu redor possam ver e sentir que eu sou alegre por estar casado. E que minha família é uma bênção. Faça chuva ou sol, seja dia ou noite. O choro, desespero, a escuridão e a tristeza fugirá de nós. Porque a alegria do Senhor chegou aqui e agora. e que esta alegria seja a nossa força. Que nós possamos cantar a satisfação diante da vida. Faça-nos, Senhor, embajadores da tua alegria. Faça-nos, Senhor, um casal santo. Um casal feliz. Um casal que se ama. Reconstrói o nosso casamento. E dai-nos o dom da vossa paz. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Deus eterno e todo poderoso ouviu o teu olhar sobre estes casais que se colocam na tua presença. E que cada fase deste casamento seja vivida na intensidade, na alegria e na paz. que eles possam, Senhor, estar sempre debaixo da tua bênção diante do teu trono perante o teu altar. Que a família de cada um, que a casa de cada casal seja uma igreja doméstica onde reina a fé, a esperança e o amor. Por intercessão da Sagrada Família de Nazaré, que Deus abençoe o seu matrimônio, você esposo, você esposa, vocês casais. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Leva isso lá para a sua casa. Entre o marido e a mulher, quem está no meio? Jesus. A paz do Senhor esteja sempre com o seu casamento. Qual que é a resposta? A missa. O amor? É. O amor de Cristo nos uniu. Diga isso para ele, diga isso para ela. Foi o amor de Cristo quem nos uniu. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E aplauda Jesus. Bem bonito. Aplausos. Aplausos. Legenda Adriana Zanotto